Oi gente, tudo bem com vocês? Vou fazer um vlog pra vocês de faxina hoje aqui em casa Vou faxinar tudo Teto, lavar as vasilhas A casa tá uma bagunça Vou dar uma faxina e vou mostrar pra vocês Tem uns tapetinhos que eu quero lavar também Tá tudo sujo os tapetes Vou fazer um faxinão pra vocês Um vlog, né? Vocês vão gostar muito, tá bom? Então eu vou começar a faxina e vocês fiquem me olhando, tá? Gente, vou trocar a cortina Vou trocar ela e vou colocar pra vocês verem Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau amei essa panela agora vou comprar um jogo de panela vermelha para fazer entrar com ela é muito bonita né de 50 reais nem gostei dela e aí o 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